Olá, querido, seja bem-vindo a mais um podcast Atualiza e hoje o assunto é estética e nutrição. Até onde cuidar da saúde é importante? Até onde as mulheres deixaram de ser prioridade dentro desses dois ramos? Se você quer acompanhar um pouquinho, trouxemos duas profissionais e nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Segue a gente aqui. Segue a gente aqui. Seja bem-vindo ao podcast Atualiza e hoje o assunto é nutrição e estética. Hoje nós vamos trazer, na verdade, nós trouxemos duas profissionais para poder falar um pouquinho para você, porque o que a gente entendeu? A necessidade de ir além. Hoje a estética e a nutrição estão muito além das mulheres. Os homens estão se cuidando muito bem hoje e falando de nutrição, as crianças também estão se cuidando muito. É importante os idosos se cuidarem também. E depois eu quero fazer um comentário, porque eu trago isso com muita frequência para as senhoras, o quanto é importante você manter a sua saúde rigorosamente em dia. Mas para isso a gente trouxe duas profissionais e eu quero apresentar elas para vocês agora. Uma delas formada em farmácia, também na área de estética. E hoje ela tem uma empresa que é a Sintonê, aqui em Quatro Barras, no Paraná, melhor. Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba. E vou trazer, e trouxe também a Letícia, que é a nossa querida nutricionista, que hoje eu atendo ela, inclusive, com a terceirização financeira. E a Letícia tem uma clínica também ali no bairro Água Verde, no Batel. Batel, Água Verde, aqui em Curitiba também. Então eu quero chamar agora Gisela Soares e Letícia Paiva. Sejam bem-vindas, meninas. Oi, Capa. Boa tarde, né? Olha aí. Obrigada pelo convite. Sempre um prazer tê-las vocês por aqui. Prazer é nosso. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre saúde. Até onde é importante falar sobre saúde, né? Ah, e todo mundo gosta, né? É um assunto que tá em alta, né? Depois da pandemia, eu acho que virou um assunto bem importante. Interessante o quanto as pessoas começaram a se cuidar na pandemia, né, Gisela? Sim, muito. Eu percebi isso, assim, muito grandioso. Foi muito rápido. Eu tenho uma parente que ela fez uma brincadeira e eu achei que ela tava até mentindo pra mim. Ela falou que como ela não podia sair de casa e ela tava acima dos 50 anos, ela caminhava dentro da casa dela e ela emagreciou, assim, consideravelmente. Eu falei, não é possível caminhar dentro de casa e emagrecer. E realmente ela fazia isso, porque como ela tem escada em casa, então ela levantava, sabe, escada, descia, subia, dava uma volta, subia de novo. Gente, assim, todo mundo tava vendo, é o verdadeiro, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Então ela preferiu caminhar pelo lado de quem vende o lenço. E aproveitou o momento que ela não podia sair de casa e cuidou da saúde dela também, né? E eu que passei por esse momento, cara, da pandemia, é bem importante ter essa visão, porque eu vivi isso na pele, né? Então eu abri a minha clínica no auge da pandemia. Eu abri em fevereiro, março, estourou a pandemia. E assim, foi exatamente isso. Eu colhi muitos frutos, por quê? Todo mundo começou a se olhar, todo mundo começou a pensar mais em si, a se ver mais, a prestar mais atenção no espelho em casa. E aí foi um momento que eu achei que eu ia diminuir. Na verdade, eu cresci durante a pandemia. Muito legal. Bom, a gente vai trazer algumas informações aqui pro pessoal, né, Gisela? Falando agora de estética, existem alguns paradoxos aí, né, de estética. Muitas pessoas têm dúvidas, não entendem dos procedimentos e tal. E eu quero trazer muito isso, resgatar isso agora, porque eu mesma já fui corrigida pelas meninas hoje. Sim, olha só, já tá aprendendo aí, olha, já tá uma boa aluna. É importante as pessoas entenderem como funciona o processo estético. Sim. Senão, não pode ficar se preenchendo o tempo todo, existe um cuidado específico nessas aplicações e o acompanhamento, né? Sim, exatamente. Mas vamos resgatar um pouquinho sobre a graduação de vocês, né? Sim, existe um motivo pelo qual a gente gradua, né? Eu amo finanças, amo RH, né? E como que alguém consegue gostar? De números e humanas ao mesmo tempo, não sei, mas amo, né? Olha só. Então, assim, não me vejo fazendo outra coisa, eu gosto do que eu faço, né? Ainda que pras pessoas pareça um pouco chato, pra mim, eu tô no meu parquinho de diversão, né? Então, assim, o que levou a Gisela a fazer farmácia? Eu fiz farmácia devido aos princípios ativos dos produtos que já me chamavam atenção por conta da estética. Então, a minha ideia, assim, era ir voltada mais para os cosméticos. Mas, no meio do caminho, não fui pra essa área. Trabalhei bastante em farmácias, em atendimentos, com pacientes, com clientes. E eu adoro essa parte mais humana, essa comunicação, essa conexão com as pessoas. Só que o meu sonho era trabalhar com estética. E no decorrer do meu caminho aí, eu comecei a olhar pra esse lado. E, em 2013, abriu a pós-graduação de estética para farmacêuticos. E, nessa época, eu tava com um problema. Eu estava com um problema na minha pele, que é o melasma. E, nisso, eu comecei a procurar ajuda de profissionais pra me ajudar com relação ao melasma. E nenhum conseguia me ajudar. Em todos os dermatologistas que eu ia, nenhum entregava um resultado satisfatório. E, às vezes, muito pelo contrário. Às vezes, piorava. Então, eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa pra resolver esse meu problema. Porque, senão, isso vai acabar com a minha autoestima. E vai vir consequências aí pela frente. Então, eu fui fazer a pós-graduação pensando no meu caso. Pensando no que eu precisava resolver em mim. Eu tinha um trabalho estável, eu tinha um bom emprego. Então, não era o foco eu sair da minha área para trabalhar com estética. Mas, os resultados que a gente acabou tendo, que eu acabei vendo em mim, chamou a atenção de outras pessoas. E as pessoas começaram a me pedir, a me perguntar. E aí, foi um caminho andando aí que eu resolvi fazer essa transição de carreira e ir para a estética. Excelente. O que levou uma profissional de uma área tão forte dentro do Brasil hoje, que é a farmácia, né? A indústria farmacêutica, eu acho que é a maior indústria dentro do Brasil hoje. Sim. Então, o que levou você a não ver isso como uma oportunidade de crescimento e trazer para o lado da estética mesmo, né? Falando um pouco mais sobre beleza. Sim. Queria que você explicasse um pouquinho por quê. Porque, assim, falando financeiramente, estava tudo muito certo, né, Zela? Estou formada, sou farmacêutica, né? É uma indústria gigantesca dentro do Brasil. Então, se ficar desempregado, você não ia. Ou melhor, em qualquer empreendimento. Até empreender nessa área, você poderia. Sim. Mas você entrou em outra curva. Fiz uma transição aí, sem querer, na verdade, né? Porque o que me levou a fazer essa mudança? Eu gostar do que eu faço. Então, a partir do momento que eu vi que eu gostava, que eu tinha habilidade naquilo, eu falei, não, agora é o momento. Eu não pensei duas vezes. Eu me desliguei da empresa que eu trabalhava e encarei o empreendedorismo adiante. Uau! Fica a dica aí pra você, tá? Primeiro, tem gostado que você faz. Senão, não adianta, tá, gente? Uma amiga minha falou assim, eu vou vender... Não, Karina, eu vou parar tudo e eu vou vender rede na praia. Eu falei, se você gosta de praia e gosta de rede, vai. Vai dar, vai ser sucesso. Vai. Agora, se você não gosta de praia e nem rede, esqueça esse assunto e foca aqui comigo. Sim, é isso mesmo. Vamos falar um pouquinho com a Letícia agora. A Letícia aqui já é minha cliente e nutricionista, né, Lê? O que levou você a se tornar uma nutricionista? Sim, na minha adolescência, né, eu era muito acima do peso, sofria bastante com bullying, ansiedade, com pulso alimentar também. E decidi entrar, né, na nutrição, porque eu já tinha passado por muitas nutricionistas e os planos alimentares eram muito restritos, sabe? Eu não conseguia seguir, né, cortava o pão, carboidrato, tudo que a gente gosta de comer, não é mesmo? Não, imagina. Não, não, não. Doce, né? Né, cara? Não, doce não. Doce não. Não. E aí eu entrei na faculdade e eu vi que a transformação é possível, né, com a alimentação, cuidando da saúde e comendo o que a gente gosta, né? Tem muitos pacientes que passam por mim e falam, eu estou comendo muito, né? E eu foco muito nisso, apesar do que elas gostem de comer, né? Você, no período da faculdade, ainda era sobrepeso ou já tinha alivado? Ainda era, aham. Durante a faculdade eu consegui começar a me cuidar mais, né? A gente vai aprendendo mais e criando aquela... Quem olha ela não diz, né? Não. Nunca, na vida. Olhar nas fotos. Eu nem sabia dessa história, estou sabendo agora. Olhar nas fotos. Eu também. Duas? Fomos enganadas, Dizela. Estou surpreendida aqui, né? Ela nos enganou, vai. O que eu notei aqui, né, que é uma coisa muito importante. É o que faz muitas pessoas escolherem a carreira. Um problema. Sim. Né? Não foi o meu caso, porque eu sempre amei a área financeira e a área de humanas, então, assim, eu busquei isso para desenvolvimento. Mas, assim, tem muitas pessoas hoje que elas buscam a formação por uma necessidade. Né? Você pelo melasma, Letícia pelo sobrepeso. Sim. Sobrepeso. Sobrepeso. E funcionou, né? Funcionou. Então, hoje você conseguiu resolver o seu problema e você resolveu o seu. E resolve dos outros. A gente vê a dor delas também. É a dor dos clientes, né? O que elas passam hoje a gente já passou, né? Então, eu acho que acredito que é mais fácil de ser tratado, né, Gigi? Vou te fazer uma pergunta que já sei a resposta, mas vou fazer do mesmo. Pode fazer. Gosto de complicar, vai. Ninguém abandona o programa de emagrecimento, né, Letícia? Todo mundo segue o meu coração 20 de dia. Ou todo mundo começa na segunda? Fala pra mim. Todo mundo começa na segunda. E daí, quando o cliente fala assim, olha, eu vou ter que... Ah, Letícia, eu não tô conseguindo, acho que nós vamos ter que parar com esse programa. Como é que funciona? Então, o bom é que hoje em dia a gente tem as redes sociais do WhatsApp, né, Kaka? A gente pode estar mais ali, mais próximo deles. Tanto que eu e a Gigi, nós temos um programa de emagrecimento com as meninas da clínica e a gente consegue acompanhar mais elas, né? Então, é mais difícil delas acabarem saindo, né? Do plano alimentar, da rotina ali, elas sempre estão mandando foto, a gente tá acompanhando, postando dicas, né? Um acompanhamento. De receio, no mais, é um acompanhamento. Então, assim, isso faz com que elas não acabem saindo... O que que eu entendo, tá? Eu quero, assim, até vocês me corrijam se vocês acharem que eu tô errada no meu raciocínio. Mas o que que eu entendo? Agora, até falando pro pessoal de casa. Tudo que a gente faz sozinha, a desistência é muito maior. Sim, sim. Eu tô falando de uma graduação, eu tô falando de um acompanhamento empresarial. Academia, também. Academia, muito bem falado, né? Até nós vamos falar sobre as parcerias depois, sobre as academias. Então, assim, o que que eu entendi? Por quê? Eu tô falando de mim agora, tá, Letícia? Então, eu... Toda segunda-feira, eu moro no Boqueirão, então tem um quartel enorme ali, né? E ele tem quatro quilômetros e meio. Então, segunda eu vou, dou a volta inteira. Terça eu dou a volta inteira. Na quarta eu dou meia volta. Na quinta eu já não quero mais levantar da cama. Terça e sábado, então, esquece. Mas aí, eu comecei a trazer um... Pra mim, uma coisa que funcionou muito, né? O despertador toca, eu não coloco o segundo sono. Eu levanto na hora que ele toca no primeiro. Levanto e já troco de roupa, porque senão eu não vou pra rua. Sim. Né? Só depois, na minha cabeça existe um bloqueio hoje. Eu só posso... É uma gratificação. Eu só posso tomar café, o café gostoso, assim, com o ovo mexido e tudo mais, se eu der a volta. E é uma boa estratégia. Então, eu me gratifico... Vou me gratificar... Não é gratificar, é... Eu vou me dando alguns bônus, assim, né? Vou me permitindo. E eu acho que até fica a dica pro pessoal que tá em casa, que eu acho que funciona bastante também. Com certeza. Isso, né? Ou, às vezes, deixar o celular também longe, né? Não tão próximo ali de você, mas lá no banheiro, de repente. É um lugar, assim, que você precisa levantar pra ir desligar, né? O despertador. Eu tô tentando manter ele descarregado até o final do dia, pra eu deixar ele carregando no escritório enquanto eu durmo. Ótimo. Né? Detalhe, eu não ouço ele. Meu marido que fala, ó, tá tocando. Aí você se obriga a levantar. Ok, mas eu acordo e vou lá. Boa estratégia. Primeiro, por uma questão de descanso, um bom sono é tudo, né? Pra gente poder descansar. E o que que acontece? Acordou, a primeira coisa que você faz, pega o telefone, né? Isso não é legal. Se o telefone não estiver perto, não tem como você pegar, né? Então, é uma estratégia que eu tô usando que eu acho que... É uma boa dica pra ser passada. Muito bem. Parabéns pra mim. Parabéns. Olha, gente, peguem essas dicas, hein? Tomara que eu tô com o seu podcast. Ela tá indo bem. A Cá tá indo bem. Falando um pouquinho sobre empreendimento agora. Como foi cair dentro de um CNPJ, Gisela? Hoje é assustador. Eu não imaginava que eu fosse passar por tantos desafios. Mas o crescimento tá aí. Eu tô achando lindo. Por mais difícil que seja, eu sou outra pessoa. Antes, CPF e CNPJ, né? Então, o crescimento é muito grande e muito... Principalmente pras contas bancárias. É! Exatamente. Tô aprendendo bastante isso. Exatamente. Foi a primeira coisa, quando eu assumi a estética com a Letícia, a primeira coisa que eu falei pra ela, assim, ó. Vou te dar uma mesada pra tua conta física, mas vamos separar essas contas, né? Sim, é importante. Porque ninguém é obrigado a entender tudo. Mas depois que você entende que aquilo ali não dá certo, né? Dá pra ajustar, né? A gente tá ajustando lá com a Lê. Acredito que a Marli também já esteja começando um trabalho bem bacana com você lá, né? Sim. É tudo um aprendizado, né? Então, hoje eu aprendi que os desafios, os problemas, eles não são ruins. Eles são bons. E que bom que tem. Porque é o que faz a gente crescer mais, evoluir mais. A gente vai passar de novo por esses mesmos desafios, mas vai ser mais leve, vai ser mais tranquilo. Então, hoje eu digo que vale a pena. Muito legal. Eu tava escutando hoje uma live com o Paulo Vieira e ele falou o seguinte nessa live. Que a gente não tem, ele falou, não se deu o direito de achar ruim a crítica. Porque se você achar ruim, você não cresce. É verdade. Que bom que tem a crítica. Que ótimo. Eu costumo dizer no RH que os conflitos são necessários pra crescimento. Conflito é diferente de falta de respeito. Um ponto bem importante aqui que a gente tem que deixar bem claro. A falta de respeito, ela é, assim, inaceitável, né? Não interessa. O respeito, ele é tudo em qualquer relacionamento. Principalmente dentro de uma empresa. Mas, falando de conflito, o conflito, você, quando você conflita, você pensa no outro e pensa em você. Se você for inteligente, você vai se colocar no lugar do outro a ponto de trazer uma estratégia pra resolver e sanar aquele conflito. Ao contrário de você achar ruim, sentar em cima do problema e achar que você tá cheio da razão e pronto, né? Sim, sim. E ele comentou muito sobre isso. E eu acredito que os conflitos sejam muitos, né, Gisela? Sim, tem. Tem muitos. E realmente eu tive que passar por esse processo de entender que a crítica não era ruim. Porque no começo me doía. Eu ficava mal. Eu não gostava. E hoje... A gente sente desse tamanhozinho. Exato. E aí a gente vai aprendendo a lidar e vendo que aquilo não é ruim. É uma coisa pro nosso crescimento. E que bom que tem. E realmente é essa diferença de pessoas que faltam com respeito e de pessoas que te criticam pra você crescer, pra você evoluir. Eu vou trazer um exemplo aqui pra vocês. Eu não gosto muito de falar de mim. Inclusive, já não quero mais trazer exemplo meu. Mas, assim, você tá trazendo na minha memória algumas coisas, né? E você falando isso agora, me recordou uma empresa que eu atendi há algum tempo atrás, né? E ele usou o termo, assim, pra mim. Ele falou assim, você pode vir aqui com o teu notebookzinho, né? Quando ele falou aquilo, eu me senti desse tamanhozinho, assim. Fiquei pensando, meu Deus. Acho que tá tudo errado. Acho que eu tô fazendo uma coisa errada. Naquele momento, assim, pra cento segundos eu pensei isso, né? Eu falei, mas eu vou continuar. Eu vou continuar. E continuei. Essa mesma pessoa perguntou pra mim, assim, Viu, Karina? Será que a gente pode gravar um podcast? Olha só. Estou falando de algum tempo, né? Então, mas, assim, não importa. Eu construí. Sim. A crítica doeu? Claro que ela doeu, né? Sim. Ela dói todo dia ouvir crítica. Mas, assim, eu podia ter chorado ou poderia ter resolvido o problema. E daí eu resolvi ficar quieta, chorei pra mim. Sim. E falei, não. Enfrentou. Hoje é um notebookzinho, né? Amanhã vai ser uma grande empresa com referência em assessoria. Então, ok. Tá tudo certo. E estamos lutando pra isso também. Sim. E hoje eu vejo que a opção não é desistir. Hoje eu já tenho muito claro. Então, se eu quero realizar os meus sonhos, se eu quero trabalhar com o que eu gosto, a opção é não desista. Continue. É isso aí. Uma pergunta genérica pras duas meninas, né? Preenchimento e Botox. É a mesma coisa, né? Não. Todo mundo acha. Muita gente se confunde, né? Não. Não é. Não é, gente. Não é. Não é, galera. Já fui corrigida hoje. Vamos deixar. O pessoal já vai sair ganhando já, sabendo a diferença. Fala pro pessoal de casa a diferença do preenchimento e do Botox. Sim. Por favor. Então, a gente recebe muitas pessoas com essa dúvida lá na clínica. Então, a gente vê que é o principal, que é o ponto aí, chave, que as pessoas precisam diferenciar. O que é um Botox e o que é um preenchimento. O preenchimento, ele já diz o nome. Ele preenche. Então, muita gente, às vezes, confunde. Eu quero fazer Botox na boca, no lábio. E não é, gente. É o preenchimento. O Botox, ele vai suavizar linhas. Então, ele só tira as ruguinhas. Ele só tem esse poder. Então, às vezes, a gente acha que vai fazer Botox e vai ficar exagerado. Vai ficar preenchido. Vamos dar um exemplo bem claro. Minha linha de expressão. Minha linha, né? Isso. Pessoal, eu tenho uma linha bem forte, né? Foca aqui em mim. Foca em mim agora. Então, assim. Vocês estão vendo que eu tenho uma linha bem acentuada, né? Aqui. E você vê que quando eu faço assim e assim, ela é totalmente visível, né? Isso. No caso, o Botox que tira isso e não deixa mais afranzir a minha testa. Exatamente. Agora, a Ká quer fazer um preenchimento labial. Aí, a gente vai usar o ácido hialurônico. Vai ficar com o lábio lindo, hidratado. Bem pequenininho. Coisa bem importante, exatamente. Gente, sem exageros. Eu criei essa técnica de ser o mais natural possível. Eu não gosto de exageros. Então, quando a paciente chega no meu consultório e pede, eu não consigo fazer. Então, não é o meu perfil. Então, tem pessoas que vão querer mais exagerado, o lábio maior, que, na minha opinião, vai ficar desproporcional ao rosto da pessoa. Já disse não pra cliente? Muitas vezes. Sim. Já teve cliente que entrou assim, Gisela? Eu tô falando de curiosidade minha, tá? Sim. Porque eu vejo as meninas pirassas na parte estética. É. Fecha a clínica e implanta tudo hoje, né? Já apareceu isso pra você? Sempre. É todo dia. Mas eu não deixo. Eu acho que a autoestima tá tão baixa, né? É. Não, gente. Não é assim. Eu sou paciente da Gi também. Estou aprendendo bastante com ela também, né? Na área da biomedicina. Tá me mentorando bastante. E a Gi preza muito pelo natural. Pelo natural. Eu acho mais bonito. Eu até fiz preenchimento labial com a Gi, né? Tá lindo esse lábio. E foi super... Ficou super natural. Sim. Olha os olhos, né? Eu falo que tem que enxergar os olhos. Tem que enxergar o rosto, não a boca primeiro, né? Às vezes a pessoa quer colocar um bocão pra enxergar a boca. E não é assim. A gente chega primeiro. Depois os detalhes. Então, tem que cuidar muito. Tem que ter um ponto de equilíbrio aí na hora dos procedimentos. Ok. Falando das duas agora. Eu sei que vocês trabalham a parte estética, as duas, né? Embora a Lê trabalhe mais a parte nutricional. Agora tá avançando com a parte estética. Mas as duas fazem a questão de massagem, diminuição de medidas e tudo mais? Sim, trabalhamos juntas. As duas fazem duas coisas. Quer falar um pouco? Quero que vocês falem um pouquinho sobre isso. Porque eu acho que as pessoas entendem que isso é um milagre. Não tem como fazer milagre. Existe, assim, uma sequência de vindas até a clínica pra diminuir definitivamente as medidas. E envolve todos os procedimentos, né, Ká? Não é só um. Às vezes a pessoa acha que vai fazer um procedimento e vai resolver a vida dela. Exatamente. E não é. Cada caso é um caso. Perfeito. Lê? É igual eu digo assim. Elas reclamam muito da gordurinha localizada, né? Eu acho que lá na clínica também. E assim, eu falo pra elas. Não adianta fazer somente um procedimento, né? A gente tem que criar ali o método, né? Ver o que é o melhor protocolo pra ela. Igual eu tenho o meu método, o método LP, que é focado no emagrecimento e na gordurinha localizada. Seulita e essas regiões que mais incomodam elas, né? Então tem que ter uma estratégia pra começar a fazer esse procedimento, né? Tem que entrar com um plano alimentar, né? Com uma desintoxicação, uma limpeza no organismo pra depois fazer o procedimento. A desintoxicação envolve também tirar alguns componentes como o café, por exemplo. Isso. A gente tira café, doces. É um pouquinho restrito. Eu não consigo fazer esse vídeo. Eu falo que eu não gosto de restrição, né? Plano alimentar restrito eu não gosto. Mas precisa, né? Principalmente pra fazer a limpeza de vermes, parasitas. Ah, tá. Fala um pouquinho sobre isso, Lê. Eu acho importante o pessoal saber. Certo. Então, durante... Como funciona, né? O método. No começo, a gente faz assim essa limpeza de vermes e parasitas, que eu entro com quântiques, né? Que são produtos naturais, feitos com chás, plantas, tudo mais. Quanto tempo dura? 20 dias. Ok. Eu dou pra eles tomarem. A gente entra com o plano alimentar mais restrito, né? Sem doce, sem café, sem farinhas brancas, sem fast food. Durante 20 dias somente, né? A tutinha, não. Não, nada de fritura. Mas o plano alimentar é bem tranquilo de seguir durante os 20 dias, né? E aí elas entram também com os procedimentos estéticos de alta tecnologia lá na clínica. E depois daí a gente entra com o segundo plano alimentar, né? Que daí não é tão restrito. Tá. Depois eu quero que você fale um pouquinho pro pessoal de casa, né? Pra eles conhecerem também o teu processo. Porque a Letícia acompanha o pessoal via WhatsApp também, que você não vai se sentir sozinha no teu procedimento. Melhor, no teu programa de emagrecimento. Porque eu sei que a maioria das pessoas desistem já no terceiro, quarto, quinto dia, já tá abandonando o programa. Porque é difícil, né? Se fosse fácil, a gente fazia, né? A verdade é essa. Mas tendo você lá pra poder chamar, conversar... Fica mais fácil, né? É. Eu acho que sim. Não vai se sentir sozinho. Primeira pergunta que eu queria te fazer sobre a parte de estética agora. Por exemplo, já chegou pessoas lá que queriam fazer a diminuição de... Diminuição de medidas. Medidas e entrou dentro do teu programa e descobriu que não precisava diminuir medida porque o programa já dava isso? Sim, sim. Já aconteceu. Tá. Fala um pouquinho sobre isso, se você quiser dar algum exemplo. Não sei se você pode citar algum cliente teu. Mas eu acho que é importante o pessoal saber que cuidando da saúde, às vezes não precisa nem gastar com o procedimento. Elas chegam procurando a estética, né? Pra daí a nutrição. Eu consigo incluir a nutrição junto com os procedimentos estéticos. Sabe? Então, assim, se quiser fazer os procedimentos estéticos, tem que começar com a nutrição. Tem que começar cuidando da alimentação, né? Que é aí que a gente vai ter um bom resultado, né? Então, eu não vendo o procedimento. Eu vendo um novo estilo de vida, autoestima. Bom, agora gostei. Muito bem. Vai. Por isso que deu certo a porceria da Gisela. A gente também. A gente tem a mesma visão. É, o bom dessa porceria e da minha dica, nós temos a mesma visão, né? Cuidado da cliente com cuidado de dentro pra fora, né? E a gente recebe muitos feedbacks das clientes. Falando sobre isso. A gente nem é o foco, né? Elas pedir pra elas falarem, mas elas falam. Elas falam. Que depois que entram pros nossos tratamentos, é mudança de vida, não é mudança. Deve ver o cliente chorar na tua frente? Muitas, muitas. Ai, que lindo. É lindo de ver. É lindo porque tá muito envolvido com o nosso interno, né? As nossas emoções também. A autoestima. Cada uma tem a sua história. A gente escuta a história de cada uma. Então, é muito lindo de ver essa transformação. Excelente. Falando sobre sobrepeso. Você falou pra mim que você fazia um... O motivo de você se tornar uma nutricionista foi por causa do sobrepeso, né? Quanto é esse sobrepeso? Quanto que você conseguiu perder? Conta pra gente. Eu consegui perder na média de uns 20 quilos na época, né? Foi bastante, assim. Mas, assim, eu ia pra academia cedo, né? Seis horas da manhã eu tava na academia, né? Eu comecei com 15 anos. Comecei a me cuidar com 15 anos, né? Então, hoje eu vejo muitos adolescentes, né? Que não estão se cuidando, né? E eu não acho justo chegar na bariátrica, né? Que é uma cirurgia tão... Ela é extremamente agressiva, né? Eu acho que ela mexe primeiro na cabeça. A minha sogra fez a bariátrica, né? E eu percebo isso. O quanto ficou muito na cabeça dela. Uma amiga minha fez a bariátrica. E era muito interessante. Porque, gente, ela era enorme mesmo. E ela foi comer com a gente num lugar. Eu não vou dar o nome da marca do restaurante, mas... E ela falou assim, eu não posso ficar aqui. Porque eu não caibo nessa cadeira. Eu falei, como que você não cabe nessa cadeira? Você é louca? Claro que você cabe nessa cadeira. E ela falou, não, não entro nessa cadeira. Sabe aquela cadeira que ela é embutida na mesa? Gente, ela era menos do que eu, né? Ela perdeu assim... Ela ficou com um terço do tamanho dela. Então, como que ela não cabia naquela cadeira? Mas a cabeça dela, ela ainda era uma gorda. Sim. Né? Então, assim, eu falo uma gorda assim... É um termo muito pesado. Eu acho... Uma obesa, né? Então... Mas, assim, é difícil. Principalmente pra uma mulher, a parte estética, né? Ela é muito comparada a... E tem muito bullying também, né? É. Tem bastante isso, né? Eu acho que é importante até o acompanhamento psicológico. Isso. Nesse caso, eu acho que é bem válido. E até quando elas vão fazer cirurgia, eu acho válido também o acompanhamento, né? Pré-cirurgia e pós, né? Muitos fazem somente o pré e não fazem o pós e depois acabam engordando o dobro. Isso mesmo. Conta pra mim um pouquinho sobre como é a rotina da clínica. O que que você faz lá com... O que que você traz lá de solução pro pessoal. Conta um pouquinho pra gente, Gisela. Então, assim, Ká, eu trabalho com todos os procedimentos praticamente na clínica. Uma certa vez alguém me falou, não, você tem que escolher um nicho. Trabalha só com o procedimento. Eu não consigo ter essa visão. Eu não consigo dizer que eu só vou fazer botox, porque eu acho que a pessoa é um conjunto. Então, eu consegui olhar pra isso e montar a clínica aonde a gente vai ter todas as soluções lá dentro. Desde o facial, do corporal, da saúde também a gente cuida lá. Então, hoje, claro que eu não posso fazer tudo, né? Lá no início eu fazia tudo. Hoje a gente já tá num patamar que já teve que categorizar já os setores, os serviços. Por isso que eu tenho a lei lá comigo pra me ajudar, pra me dar um apoio e um suporte. Então, eu, com a minha formação, eu fico mais nos injetáveis hoje, né? Mais nos botox, nos preenchimentos, nos bioestimuladores, nos injetáveis pra gordura localizada. Então, eu tenho esse foco mais na minha formação. Porém, a clínica oferece uma gama de procedimentos pra gente resolver todos os problemas que a gente precisa. Tá. Tem um programa, então. É que nem o programa de emagrecimento, eu acredito que seja assim as aplicações. Então, eu não vou fazer tudo numa semana só. Não. Eu vou fazer durante o ano. Durante um tempo, né? Às vezes três meses, depende muito da situação que a pessoa se encontra, né? Então, a gente vai fazer um plano personalizado. Pode ser que seja três meses, pode ser que seja seis meses, pode ser que seja um ano também, né? Então, tudo isso depende. Mas isso é você que define ou a cliente que escolhe? Nós que definimos. Juntas. Ah, tá. Juntas. Aí você faz uma avaliação da história dela também. A gente oferece o melhor que tem pra ela atingir o resultado. E juntas ali a gente vai determinar o que cabe a ela começar a fazer, ir fazendo aos poucos, tudo isso. Tá. Já aconteceu, provavelmente já deve ter acontecido, mas assim, eu tô perguntando coisas aqui pela minha curiosidade mesmo. Porque sou muito curiosa, Letícia. Claro, já sei. Já sei. Já sei. Eu sou curiosa. Estamos aqui pra isso. E, assim, eu sei que você trabalha com alguns produtos, né? Tem alguns parceiros que também hoje você traz pra dentro da clínica. Sim. E eu queria saber, assim, já aconteceu do cliente chegar e dizer assim pra mim, ó, eu queria tudo isso, mas eu não tenho dinheiro, por exemplo. Sim, acontece. Aí você traz um plano mais... Sim, o básico, né? Eu falo que o básico funciona. Eu sou uma pessoa muito prática no meu dia a dia. Então, eu preciso que seja... Eu não tenho aquele tempo de passar 10 skin care no dia que, né? Às vezes, as blogueiras estão aí passando pra gente o dia inteiro, né? Eu falo, eu não tenho nem tempo. Eu que trabalho com isso, não tenho tempo? Imagina a paciente que tem uma... Às vezes, tem filho, tem marido, tem uma rotina. Então, eu sou muito prática. Então, eu escolho produtos que dão muito benefício e usando menos durante o dia. Claro que o protetor solar, eu digo que é, né, de praxe. Esse não dá pra... Esse não é o básico. Esse é a necessidade. Esse é a necessidade, exatamente. Então, o protetor, eu falo. O protetor é 30% do tratamento. Então, 30% do nosso resultado está no uso de protetor solar. Então, eu acho... E eu acho muito importante o skin care. Porque, às vezes, eu vejo alguns profissionais que fazem todos esses procedimentos e mal indicam o protetor solar. Então, não vai durar muito tempo esse tratamento. Então, o skin care, como farmacêutica, eu vejo uma grande importância. E eu tenho isso já nos meus protocolos como já regra. Ok. Lembrando que depois que você usa o... O serum? O serum. O serum, gente. Com uma tendência pra abraçar o botox. Ou seja, ele vem na sequência do tratamento com o botox. Sim. Pra potencializar. Exatamente. Exatamente. Por isso que eu vejo a importância do skin care junto com os tratamentos. O skin care, ele faz a manutenção. Um botox, você vai fazer a cada quatro meses, a cada seis meses. E durante o dia a dia? Como que você vai manter essa pele? Não tem como depender somente do botox. Então, é importante esse alinhamento do skin care pra manutenção dos procedimentos. Eu gosto do que vocês falaram, que vocês falaram sobre o natural. Sim. Eu acho que o natural, ele é muito legal. Sim. Então, eu não tenho problema algum de falar sobre isso, né? Eu tô com 43 anos e eu acho que a minha pele, inclusive, pelo desgaste no Japão, dos, dos, das temperaturas, eu acho até que ele foi, que ela, ela foi, ela me ajudou. Sim. Apesar que o japonês já tem uma pele mais, mais, é, mais resistente, eu acho. Mas, enfim, é, o que que eu queria entender aqui? Sobre a questão da, da, da sensibilidade da pele. Você falou sobre o melasma, né? Eu tive rosácea, né? Olha só. E eu acho que ele é muito difícil de controlar também, porque se esfriou muito, tá? Já, já forma as bolinhas, assim, no rosto e tal? Melasma e rosácea não tem cura. Eles estão ali presentes. Ah, meu pai. Então, gente. Acabei de descobrir. Atentas, hein? Todas nós, é, por isso que eu falo. Por isso que tem mais descuidado. É, a estética não, não tem fim. A gente vai se cuidar pro resto da nossa vida. Depois que a gente desperta, por que que eu entrei nessa área? Porque eu sei que eu vou ter que cuidar do meu melasma até os últimos dias, né? Que eu viver. Então, faz parte do meu dia a dia. Porque se eu descuidar, ele vai voltar. Assim como a sua rosácea. Se descuidar, se não passar protetor solar, ela vai aparecer novamente, né? Então, é importante esse cuidado diário nos nossos tratamentos aí. É isso aí. A gente vai falar um pouquinho agora sobre os nossos patrocinadores. E, na verdade, sobre os nossos parceiros e também o nosso patrocinador. E, na sequência, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o tratamento, tá, meninas? Então, eu queria falar pra vocês sobre a WJTR Consult, que é uma empresa de São Paulo, do nosso querido Valenstein e da Juliana. Valenstein trabalha com consultoria financeira e traz também uma readequação com todo o processo financeiro e da saúde financeira. Tanto você, como pessoa física, como pessoa jurídica. Esse processo todo ajuda a readequar a tua empresa e você se encontra dentro do processo da sua empresa. Depois, ele joga pra cá. Carina, cuida da terceirização e tá tudo certo, gente. Então, se vocês precisarem falar com o Valenstein, segue aqui pra vocês o endereço dele. Entra em contato lá com a Juliana. Com toda certeza, ela vai ajudar muito você, tá? Também lembrando, né, a Gi acabou de falar sobre skincare, né, nossa querida Eskaderme, que é da Sônia Kalkman, que está na Noruega hoje, mas a marca dela é brasileira. Então, ela, inclusive, nos próximos dias, nós vamos ganhar um QR Code, pega essa que é bem legal. Um QR Code, nós vamos dar 10% de desconto pra todas as meninas que comprarem através da visualização das nossas lives. Então, se você abrir o nosso QR Code, você ganha 10% em qualquer produto que você comprar. Se comprar a linha inteira, ganhar em cima da linha inteira. A gente tá trazendo isso pra você, vai poder ajudar a sua saúde também, fechou? Isso aí, gente. A gente tem que trazer solução, né? Com certeza. Mas eu tenho uma coisa muito bonita aqui na minha mão. Então, fecha nisso, gente, aqui, ó. Nosso primeiro lançamento. Olha esse lip, que lindo. Estou muito feliz. Ah, esse gloss maravilhoso aqui, ó, que é desenvolvimento. Fala um pouquinho dele pra gente, Gi. Sim, gente, esse gloss já era um sonho, já, no meu negócio. Já fazia anos que eu olhava e pensava. E esse ano, 2023, ele saiu. Então, como o nosso, também um dos procedimentos que a gente mais faz na clínica é o preenchimento labial, que eu amo fazer preenchimento labial. Eu acho que é a cereja do bolo dos procedimentos. Nós criamos o nosso lançamento de gloss. E ele foi feito, assim, pra durabilidade do nosso preenchimento, pra manutenção. Porque é a mesma coisa o botox. Não adianta a gente fazer botox e não passar nada no nosso rosto pra manter os cuidados. O lábio é a mesma coisa, gente. E o lábio, ele envelhece. O lábio, ele tem rugas, ele tem flacidez. Então, assim como a nossa pele envelhece, o lábio também envelhece. Então, a gente complementou aqui com o nosso gloss pra melhorar ainda mais a qualidade da pele. E lembrando também que ele tem ácido hialurônico na composição. Fala da composição dele, pode falar pra gente. Sim, ele é um gloss, que ele tem o brilhinho, que vai te achar bonito, né? A gente olhou mais pela questão também da beleza do lábio e tudo mais. E, claro, com os cuidados com o ácido hialurônico na composição. E o cheiro dele é maravilhoso, né, Né? Eu estou direto com o meu na bolsa. É, não larga mais. Esse não é da Gisela, é da mentira. Esse é o meu. É verdade, eu esqueci o meu. E uma coisa, pra quem faz o preenchimento labial lá na clínica, ganha o gloss, tá? Então, já tá garantido. Já tá uma dica pra vocês. Acho que eu vou fechar um outro descontinho pra vocês aí, pessoal. Quem mora aqui na região de Quatro Barras, né? A Gisela, a Clínica Sintonê fica aqui. Em Quatro Barras, isso. Falando em Clínica Sintonê, eu queria que você falasse um pouquinho. Você contou pra mim, né? O que levou você a escolher o nome dessa clínica. Sim. E toda a história que vem por trás disso. Mas eu acho que é bacana você contar pra quem tá ouvindo a gente. Pra eles entenderem também as tuas origens e o que você busca hoje dentro da sua estética. Sim. O nome Sintonê foi desenvolvido por uma empresa parceira nossa, que desenvolveu o nome através da nossa história. Então, nós buscamos, através da Sintonê, harmonia e sintonia. Então, o nome já disse. Sintonê, de sintonia. Então, a gente tem uma sintonia com o paciente e o profissional. Então, nós geramos uma conexão pra poder resolver melhor o caso do paciente, entregar o resultado que ele espera. Então, foi voltado pra esse intuito aí, pra esse objetivo, vamos dizer assim. Perfeito. Bom, falando um pouquinho mais com a Letícia aqui sobre a questão de nutrição. Hoje deve ter alguns parceiros já com a, por exemplo, o personal, alguma coisa assim, que você traz junto pra que a clínica tenha também isso. Porque hoje você não é uma personal, mas você pode estar trazendo a indicação, certo? Sim, com certeza. Tá. A gente pode trazer isso pro pessoal aqui, né? Pode, pode sim. Se alguém tiver interesse, né? Se não tem uma nutricionista. Eu estou à disposição. Eu já tenho meu projeto de emagrecimento, né? Mas caso algum personal tenha interesse em participar e fazer uma parceria juntos, é importante. Isso aí. Por que que eu entendo? Aí são dois profissionais pegando no seu pé, né? O nutricionista e o personal, né? O personal. Eu vinha pra cá, na hora que a gente estava vindo a gravar, e eu até brinquei com meu marido, eu falei o seguinte. Eu falei assim, pra Letícia, é bom até que ela tenha um personal junto, porque o personal é o cara que grita. Vai, vai, mas não, vamos dar essa volta completa, né? Ou seja, ele é o cara que força, tudo dá certo, né? Exatamente isso. Na clínica da Gia, eu e ela, né? Então, ela entra com os procedimentos estéticos e eu com a nutrição. Então, nós duas juntas conseguimos também animar as meninas. Se for algum personal da região da Gisela, também interessante. Porque, de repente, da sequência com a clientela dela. Sim, faz todo sentido ter um personal pra nos apoiar e nos ajudar. Pessoal de Educação Física, estamos abrindo um recrutamento aqui ao vivo. Tem uma vaga. Tem, onde tem vaga. Tem vaga em quatro barras. Corre lá, galera. Educação Física na veia. Então, eu vou pedir depois pras meninas até deixarem o contato delas, pra que vocês entrem em contato, se vocês acharem interessantes essas parcerias. Essas parcerias são tudo de bom. Sim. A gente precisa. Veja, você não precisou contratar uma profissional. Uma profissional veio parceira. Além de trazer uma carteira, te ajuda. Sim, com certeza. E agrega uma coisa que você não fazia. Sim, faz muito sentido nós, empreendedores, termos esse contato com outros profissionais. É uma coisa que fez eu mudar muito também o meu pensamento, que eu achava que eu iria conseguir sozinha, né? E não, não é assim. A gente tem que ir bastante... Porque sozinha? Nós já somos três. Vamos lá, ó. Nós já somos três. Derrubei tudo. Ah, que festa. É isso que eu queria dar, né? Que sozinha a gente não consegue. A gente tem que se reunir com mais pessoas. É isso aí. Eu acho que o caminho é esse, tá, Letícia? As parcerias hoje, elas fazem uma mudança muito grande dentro das empresas. Porque você vem com uma mentalidade, né? Às vezes ela está bloqueada com essa mentalidade e ela abre isso para ela. E às vezes ela cresce como empreendedora. Então, as parcerias, para mim, faz todo sentido. Faz muito sentido. Eu trago muito isso. Até mesmo com as pacientes, né? A gente estando ali com elas, com mais mulheres, né? E a gente junto faz com que elas cheguem mais rápido ainda no objetivo. E até, assim, eu atendo muitas empresárias. Então, a gente tem essa troca do empreendedorismo dentro da clínica, dentro do consultório. Então, é crescer para os dois lados ganhando. Isso mesmo. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre os procedimentos. Aí você pode, se quiser, pode entrar nos valores, no endereço da clínica, falar um pouquinho mais. Por quê? Porque a ideia é que o pessoal venha conhecer. Você até brincou comigo que algumas pessoas disseram, nossa, há quanto tempo vocês estão aqui. Ou seja, as pessoas não observam que aquela porta já está aberta e que ela é uma oportunidade única. Sim. Bom, com relação aos valores dos procedimentos, o ideal é fazer uma avaliação, né? Porque tem muita questão de quantidade de produto. Então, cada caso é um caso. Então, assim, eu faço avaliações lá na clínica. É só entrar em contato comigo, agendar. A gente vai bater um papo, tomar um café. Sem compromisso, para conhecer. Isso que eu ia perguntar, não tem custo avaliação. Não, para os participantes do podcast, não. Faz o QR Code. Vamos gerar QR Code. Só falar que é do podcast que pode me visitar. Mas ele tem que falar, ó, assistir tal dia, cobra isso, Gisele. A gente cobra a avaliação, sim, em base para o pessoal. Para ver se você está assistindo, se alguém te contou. Isso aí. Então, se falar que assistiu no dia tal. Vai ser um prazer recebê-los. A F5 estava lá, então, eu sou cliente da F5. Isso mesmo. A gente vai indicando. Inclusive, a gente conhece bastante gente aqui na área de 4 Barras, né? E é pertinho, né? Eu falo que eu tenho muitas clientes de Curitiba que vão para 4 Barras, porque é mais fácil o acesso. Então, isso não é um problema. É isso aí. Excelente. Lê, fala sobre os programas para o pessoal. Certo. Incentiva aí a galera, né? Emagrecer, está chegando o verão, usar um biquininho. Está na hora de correr, né? Eu atendo em Curitiba, na região do Vila Isabel. Convido vocês também a conhecer a clínica. Nós temos lá injetáveis, nutrição e alguns métodos de estética. E eu atendo na clínica da Gi, né? Então, caso vocês queiram vir fazer algum procedimento, né? Por estar mais perto daqui de 4 Barras, eu estarei lá para atender vocês. Ok. A gente vai deixar para vocês, o pessoal aqui, o endereço das meninas, tá? Então, elas atendem em 4 Barras e Curitiba. Isso. E eu acho que, né? Tanto uma quanto a outra faz aí a variação sem cobrança alguma. Então, acho bem interessante que você vá. Saúde é importante. Com certeza. O que eu entendi, Gisela, depois de muito tempo, né? A nutrição, ela está mais perto da gente. A estética, a impressão que dava por um bom tempo, é que ela era, assim, inalcançável, né? É muito caro, né? Ela está lá em cima. Eu não tenho condição. Por isso que eu fiz aquela brincadeira com você, da cliente chegar lá, querer fazer tudo e não ter condição de pagar. Sim, sim. Então, eu acho importante a pessoa ir conhecer a estética. E hoje está muito acessível. Muito. As pessoas têm essa impressão. Às vezes, até as clientes falam, nossa, é só isso? É. Elas se impressionam, porque elas acham que é uma coisa muito inalcançável. E aí, fala, nossa, está dentro do meu orçamento. Eu posso investir. Porque eu digo, não é um custo, é um investimento. Perfeito. E eu vejo que elas estão procurando mais estético também agora, sabe? Sim, está ficando... As informações, até com as redes sociais, as pessoas têm mais acesso. As pessoas tinham medo de aplicar. Sim. O preenchimento é um medo muito grande das pessoas. O mitox também é. Por quê? Porque a gente viu muitas mulheres famosas fazerem esses procedimentos e perderem a linha. É, aquela questão, a pessoa tem muito dinheiro, aí pode fazer tudo. Aí, às vezes, dependendo do profissional, ele não vai... Acaba querendo vender, né? É, exatamente. Vai mais para o lado da venda. E, no meu caso, eu não vejo que é isso. Eu acho que tem que ser o que o paciente precisa, sem exageros. Excelente. O natural, né? O preenchimento é o mais natural. Sim. O natural. Realçar a natureza, a beleza natural, né? É isso aí. Bem importante. Bom, ambas com um currículo excelente, né? Estou muito feliz de receber as meninas por aqui. Eu fiz questão de trazer as duas juntas, por quê? Primeiro, porque vocês trabalham em parceria. E, segundo, eu até brinquei com a Letícia e falei assim, uma complementa a outra. Exatamente. E, assim, é um mesmo assunto, não precisava fazer dois. Eu acho que o legal mesmo é essa interação, para o pessoal ver que realmente funciona isso aí. E como a saúde, você falou do corpo, falou da mente e do corpo, né? É multidisciplinar. Todos os profissionais da área da saúde e da estética estão envolvidos. Não tem como separar. Isso aí. Eu te fiz uma pergunta, mas eu vou trazer aqui de volta. Era uma curiosidade minha e eu quero que você traga para o pessoal de casa. Eu fiz uma... Eu injetei. É possível tirar esse material depois? O preenchimento... Se eu me arrepender? Sim. O preenchimento, a gente tem uma enzima chamada hialuronidase, onde ele faz a degradação desse produto, do ácido hialurônico. Então, se a pessoa fez e não gostou, não se adaptou, às vezes é comum, acontece. É, não é comum, é raro, mas às vezes pode acontecer. Então, a gente faz o uso dessa enzima para tirar o produto. Tá. Quanto aos alérgicos, como que a pessoa descobre se ela é alérgica a algum tipo de produto assim, Gisela? Olha, geralmente tem o teste de contato, que pode ser feito ali. Aplicado um pouquinho para ver se vai dar alguma reação. Mas o ácido hialurônico já é um produto que nós temos no nosso organismo. Então, ele é impossível dar a reação, porque nós já temos ele. Então, por isso que ele é um produto seguro, é um produto que não precisa ter receio por conta disso. Aí o Botox, geralmente a gente faz, se a pessoa tem alguma alergia a algum outro componente que é uma pessoa com tendência à alergia, aí dá para fazer o teste de contato. Ok. Lembrando, o pessoal de casa, tá? Eu vou me dirigir para o pessoal de casa. A gente já falou um pouco sobre estética aqui. E eu já pesquisei também sobre estética. E o que eu vi? Claro, por uma questão ética, a gente não vai entrar nos detalhamentos. Mas eu já vi muitas clínicas diluírem produtos. E isso é preocupante. Então, por isso, a indicação, ela é extremamente importante. Eu fui até lá, fui atendida pela Gisela, estou te recomendando a Gisela. É diferente de, ah, a Gisela cobra barato, vamos dar um pulinho na Gisela. Então, o que você está comprando? Tem qualidade o que você está adquirindo? Sim. Isso é para tudo, tá, gente? Eu estou falando aí até de roupas, né? Você paga uma roupa super barata, daqui dois dias você lava ela, ela encolheu, serve para criança, né? Está desse tamanho. A qualidade do que você está comprando, né? Isso é fato. Mas a Gisela até falou, a gente não vai contar para vocês aqui, mas ela falou que o preço dela é muito justo, né? Sim, com certeza. Mas você só vai descobrir se você for lá no assentuamento, tá bom? E... Bom, meninas, quero agradecer vocês estarem aqui hoje. Obrigada a você, obrigada pelo convite. E assim que puderem, voltem, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar sobre os faturamentos aqui em cima. Com certeza, isso a gente gosta. Ah, com certeza, com certeza. A gente faturar é muito bom, né? Estamos lutando para que tudo aconteça e vocês realmente venham faturar, né? A Marli não está aqui ainda, mas ela já passou por aqui no podcast esses dias. E falou sobre a questão de consultoria e mentoria. E ela falou também que ela está trabalhando isso lá na Sintonia. Sim, a gente precisa, né? Nós, profissionais da saúde, a gente não tem essa habilidade, a gente não aprende isso na faculdade. Então, é um desafio muito grande. E a gente precisa de profissionais, assim como a Marli, para nos auxiliar. Isso aí. Marli, que quem não sabe, né? Minha parceira, querida dona do meu coração. Ela já esteve por aqui, já falou com vocês. E se vocês precisarem de uma mentoria, nós fazemos um trabalho. De sequência, eu costumo brincar que ela começa e eu termino. Ela começa a mentoria, mexe na sua mente, cuida do seu negócio, depois ela fala, terceiriza, Karina. E nós indicamos, né, Gi? Sim, super. Nós indicamos as duas. O blog acaba e está lá na clínica também. As duas. Ah, que lindas, né? Vou fazer uma visita na clínica, tá? Vou esperar. Quero conhecer também o seu espaço. Já conheço o da Letícia, porque já trabalho com ela. Mas quero realmente ir lá, dar uma polinha na clínica. Vai ser muito bem-vinda, Karina. Busca o meu gloss. É verdade. Busca o meu gloss. Vai fazer propaganda, vai ficar linda. É isso aí. Meninas, sejam sempre muito bem-vindas aqui no podcast da Thalisa. Obrigada, Karina. Foi um prazer receber a Gisela. Prazer receber a Letícia. Agora eu vou dar uma oportunidade para vocês darem um tchauzinho para o pessoal. Gisela, pode se despedir. Gente, obrigada pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui. Quem quiser tirar alguma dúvida, me perguntar, pode me seguir nas redes sociais. O meu Instagram é dragiselasoares, tudo junto. E lá vocês podem me chamar e perguntar o que for importante. Excelente. A consultoria é de graça. Isso aí. Corre lá. Adoro. E da Sintonê tem rede social também? Sim, tem. É arroba clínicasintonê. Arroba clínicasintonê. Tem o símbolozinho da Sintonê azulzinho lá, bem bonito. Vocês vão encontrar fácil. Perfeito. Lê. Obrigada, Kar, primeiramente pelo convite. Obrigada, Gi, por estar aqui junto comigo. E meu Instagram é leticiapaiva.clinica. Me acompanhem lá também, que sempre estamos colocando novidades. É isso aí. Lembrando que as meninas não cobram para falar com você. Então, chama no WhatsApp, chama lá no Instagram. Tira suas dúvidas. Depois vai lá visitar a clínica das meninas, que eu tenho certeza que vocês vão amar, meninas. E meninos, né? Sim, com certeza. Os homens estão cada vez mais procurando. A gente lecionou para as meninas, porque a gente está tudo que tem entre menina, mas assim, os meninos também fazem muito. Por sinal, estão se cuidando bastante. Estão se cuidando bastante, né? Estão se cuidando bem. Isso aí. Mas eu acho que você pega mais forte que os meninos, né? Porque a parte do emagrecimento é uma academia, né? Mas é até engraçado, porque os meninos sempre conseguem mais rápido que as mulheres, né? É porque eles são mais determinados que a gente, né? Vai bastante casal lá na clínica e elas ficam loucas que os homens conseguem mais. E o metabolismo masculino, ele é mais intenso, ele consegue atingir resultados mais rápidos. Antes da gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta. Quem procura mais emagrecimento? As mulheres mais jovens ou as mulheres mais velhas? As mulheres mais velhas. Procuram mais agora. Já passaram, já são mães, né? E tudo mais. Então, procuram mais ajuda aí. É possível? É possível. É possível. E na estética, a mesma coisa também. Sério? São mulheres... O meu público é acima de 40. Uau! Pra mim, uma estatística nova, galera. Mas enfim, visitem as meninas, tá? Então, pessoal, pra você que acompanhou a gente aqui no canal, eu quero agradecer a sua presença. Falar que você sempre é muito bem-vindo aqui pra falar com a gente. Seja qual for o assunto, nós gostamos mesmo de trazer informação pra você. E hoje, eu quero finalizar falando sobre o nosso parceiro de negócios, que é o nosso querido Sérgio, doutor Sérgio Medeiros, que traz o Mais Brasil Telemedicina. O Mais Brasil Telemedicina é um programa que atende, inclusive, na área da saúde, que é um programa online que os médicos atendem você. Ele trabalha, inclusive, com profissionais na área de terapia, psiquiatria, psicologia. Ele tem todos os profissionais à sua disposição. Então, eu, por exemplo, super recomendo você que é terceiro, que faz uma terceirização, que tem uma equipe totalmente online. Ele pode acompanhar todo o processo da sua equipe. Ao invés de você ter um plano de saúde, eu acho que você pode, com toda certeza, aceitar esse programa, ok? Entre em contato com ele, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Diga que foi pela F5 Assessoria. Corre lá. Gente, muito obrigada pela sua presença. Quero agradecer você mais uma vez. E, mais uma vez, se aconteceu algum problema na sua empresa e, por algum motivo, travar, dá um F5 que atualiza, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.